O que a gente pode esperar do Neymar? Como o Diego enxerga o Neymar nesse momento? Bom, eu sou um grande admirador do Neymar, eu acredito que nós temos que ter orgulho de ter um ídolo e uma referência como ele. Independente se em algum momento errou ou não, é uma pessoa do coração bom e extremamente talentoso. Então, eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais desafiador vai ficar para ele na parte de pagar o preço para ter o mais alto rendimento. Vejo ele disposto a isso, mas que vai precisar cada vez mais de uma equipe bem formada, de pessoas ao redor, para poder incentivá-lo, para poder auxiliá-lo e encontrar a melhor versão do Neymar atual. Eu acho que esse que é o grande desafio, nós se conseguirmos fazer isso como equipe, tem tudo para o Neymar brilhar, porque é um jogador extremamente talentoso que pode continuar fazendo a diferença, mas que cada vez mais, como eu disse, vai precisar de uma equipe muito bem formada para que isso aconteça.